Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou brincar de massinha com meu irmão. Não, não, não. Não, não. É melhor eu chapecar a massinha. Como a gente fala. Como a gente fala. Uma de cola. Ah Léo, fala um oi pros seus amiguinhos. Não, não vou. Ó. Tudo bem né Júlia. Tudo bem né. Eu vou escolher a massinha roxa. Cadê o sol? 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 Amiguinhos. Essa é a letra chota do meu nome. Porque meu nome é Júlia. Então, Júlia começa com um choque. É o meu. Cadê o Elio? Toca com o Elio. Isso, não é uma desviradinha pra você. Amiguinhos, se você tem o Elio, fala pra mim. Elio. Tchau. 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 O que que você quer? Esse aqui do cachorrinho. Bagunçar? Que cachorrinho aqui, lá. Oh, menino, que gosto de bagunça. Chota. Cadê aquele oi bem bonito para os amiguinhos? Oi, amiguinhos, tudo bem com vocês? A gente vai você, mamacinha, pum, eu, eu, néi. Vem cá, você, nossa faca querida. Manda a felicidade. Manda o seu amor, perdoa, que perdoe. Ah, ah, chim, pum, chula, chula. Amiguinhos, eu fiz um pouco, mas eu já comi um tetasso. Não é de comer mentirinha, tá bom, chula? Mas eu já comi um tetasso. Já comeu? Aham. Que mentirinha, Léo. Eu só empurrei aqui. Agora, amiguinhos, eu vou fazer um pomé. Algum tetasso daqui, eu vou fazer esse daqui, que é o ré, que é feliz. Porque eu já tô feliz. Eu vou fazer o olhinho aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal